Olá amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo e este vídeo é o mega hiper ultra especial Olha só que panorama de fundo que temos aqui, a Fontana de Treve Gente, isso mesmo, eu estou em Roma e vou ficar hospedado e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho Bem aqui em frente a Fontana de Treve, hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro E nós estamos indo daqui a pouco ao Vaticano, sim gente, eu moro aqui no sul da Itália há quase 6 anos E eu nunca estive no Vaticano e Pagme, muito menos, Valentino, Italiano nato, não conhece o Vaticano Então a gente tirou esses dois dias para conhecermos aqui o Vaticano, mas a gente está hospedado, vai ficar hospedado aqui em Roma mesmo Enfim, eu ainda tomei a Poe, mas eu estou ótima, graças a Deus E quero compartilhar esses momentos aqui maravilhosos E eu sou muito grata por morar no país onde o mundo inteiro quer passar férias, sala férias Se o mundo inteiro não quer passar férias na Itália Então eu tenho o privilégio também de morar pertinho de Roma, perto de Nápoles E é isso gente, vamos começando aqui mais um vídeo, se você está chegando no canal agora e não me conhece Meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, eu te convido a se inscrever e desde já Pode deixar o like e com certeza vocês irão gostar muito deste primeiro vlog de viagem de 2020 Que eu espero que venham muitas, muitas vezes E deixa eu mostrar para vocês um pouco aqui da Fontana de Treve E o nosso hotel é aquele ali, Hotel Fontana Ali onde está o meu dedo? Que foi onde também Soraya ficou Nossa, e eu quero curtir muito, muito Essa cortina de Treve Que eu amo de paixão O quarto do hotel é bem pequeno gente E é bem antigo Olha só o teto Tem esse lustre Algo bem simples Mas a gente não paga barato pelo fato de estar em frente à Fontana de Treve Tipo a Fontana de Treve no jardim da nossa casa Tipo assim E o nosso quarto tem a vista aqui Para os fundos Não é o da frente Não Mas é bom até em virtude do Do barulho Que faz lá na frente em virtude da Fontana Deixa eu mostrar para vocês o banho Que a imagem não vai ficar legal em virtude das luzes Mas ele é todo branquinho Olha a porta gente Parece porta de casa dos sete anões E eu ali Oi E assim gente Bem antiguinho Ali está a nossa A minha necesséia única que eu trouxe Foi Soraya que me deu o sinal E pronto Já estamos aqui dentro do ônibus Vale está ali na frente Porque ele foi perguntar Fui de reformação motorista E nós estamos indo ao Vaticano agora Então Eu estou em pé Porque eu não achei lugar sentado aqui Então acho que vai balançar um pouquinho aqui a câmera E nós estamos indo agora gente Ao Vaticano Um pouquinho aqui das ruas de Roma Para você E hoje para a nossa sorte Não está fazendo muito frio Está todo mundo bem agasalhado Porque está um ventinho fresquinho Mas frio, frio, frio não está Eu nem estou de gorrinho A valetina não trouxe o dele na bolsa Que ele por sinal detesta Eu gosto de gorrinho Mas ele não Mas eu disse não leve Porque a gente nunca sabe né Como é que vai ser o tempo Como é que a gente vai encontrar o tempo Então Se a venta muito Enfim Mas não está fazendo frio não A noite com certeza A gente vai colocar O gorrinho Ou talvez na volta Eu estou postando vários stories Então Se você não me acompanha no Instagram É Lisboa.Giovanna Giovanna com I2N O link está sempre aqui na descrição E você clicando Cai diretamente lá No meu Instagram Então na verdade Eu estou postando mais stories Do que fazendo vídeo Gente Então É interessante que vocês me sigam lá No Instagram Já estamos no Vaticano Gente E é bem pertinho Da Fontana de Treve Tipo 15 minutos Com o ônibus Então Nós já estamos chegando Ali na frente Deixa eu mostrar aqui Naqueles arcos ali A gente já vai entrar Na Piaça San Pietro Então Daqui a pouco Estamos chegando lá Já chegamos aqui Na Piaça San Pietro Gente Gente é uma fila enorme Para as pessoas entrarem na igreja Então a fila Então a fila começa aqui E vai até lá E tem bastante gente E é um local E é um local tão tranquilo Mas eu não sabia que era tão pertinho Então gente Deixa eu ver se eu me aproximo ali Para mostrar O pré-piaça O pré-piaça É um local que é um local que é muito bonito A senhora A senhora ali na piaça A senhora ali naquela casinha Fazendo a comidinha Que deve ser uma polenta Olha o senhor mexendo ali no caldeirão Que deve ser uma polenta Aquela outra ali Carregando a água O senhor com as ovelhas São tão bem feitinhos Que parecem de verdade Gente Já estamos dentro Da Basílica De San Pietro Gente é muito Muito linda É claro que pelas imagens Não dá para vocês terem A real ideia Da beleza Desta catedral Que é realmente muito Muito bonita gente E nós estamos de verdade encantados Com a beleza Desta catedral É cada escultura Que a gente fica assim De boca aberta Meu Deus como homem Tive capacidade de fazer Ou seja Com a limitação dos seres humanos Eles tiveram a capacidade De fazer Essas esculturas Que parecem de verdade E são reais da baratação dos seres humanos Que parecem doLAN Que parecem de verdade E com esse pôr-do-sol lindo, gente, uma temperatura super agradável, maravilhosa, deliciosa, nós vamos nos despedindo aqui da cidade do Vaticano. Espero de coração que vocês tenham gostado. E surpreendico, gente, vale a pena conhecer. E estava falando com o Valentino da quantidade de turista. Deixa eu ver se aproximo ali para vocês verem um pouquinho. É das pessoas que estão saindo só agora nesse momento. E me falaram que pela manhã é muito mais cheio. Vale pediu ali para fazer uma foto. Dá um tchau, Vale. Nós já estamos aqui na Zara de Roma, porque quando o Valentino viu o tamanho dessa Zara, ele endoidou. Ele já pegou até ali um casaco, ó. Vai ele com casaco. E olha só o tamanho dessa Zara, gente. É bem grande. É tipo a que Jaira mostra lá na Espanha, já que a Zara é espanhola. Mas a da nossa região da Campanha não é nem a metade dessa Zara aqui de Roma. E depois do jantar, gente, estamos aqui curtindo mais um pouco da Fontana de Treve. Eu já colei lá no Instagram, deixei lá a pergunta e deixo aqui para vocês também, para quem já esteve na Itália. Eu acho a Fontana de Treve o ponto turístico mais bonito aqui de Roma e que está de toda a Itália, gente. Porque realmente eu encanto. Eu não sei se eu gosto muito também da Fontana de Treve pelo fato do barulho das águas. Porque eu amo ouvir o barulho das águas. Então, olha só, gente. Que espetáculo. Nossa, maravilha. Hoje, pela manhã. Estava fazendo, Valentino, não está no telefone. Hoje, pela... E ele vem me seguir. Hoje, pela manhã. Estava a menos três graus. Gente, estava um frio. Que vocês não fazem ideia do frio que estava fazendo. Hoje, aqui pela manhã. E eu que estou me recuperando da gripe. Ainda bem que pelo menos saiu um solzinho, gente. Mas ainda está frio. É porque eu estou aqui no sol. Estou bem agasalhada. Mas, enfim. Era para ter trazido luvas. E eu disse, não. Não vou levar. Porque a previsão estava tipo 12 graus. Mas amanhã temos que comer os três. Uma delícia, gente. Porque eu prefiro mil vezes o frio que eu falei para vocês. Do que o calor. Então, para mim não é um problema não sentir frio. O importante é que a gente esteja bem agasalhado. E eu estou aqui em uma loja de decoração de Natal. Que ela não fecha, gente. Ela é aberta o ano inteiro. E depois que passa o Natal, claro que eles fazem alguns descontos. Os precios são mais ou menos. Variam aí de R$13,90 a R$24,00 a R$30,00. Depende da peça. Mas não são peças muito baratas, não. E essa aqui está muito fofa. Olha só. Bem legal. São aqui as letras. Olha só. Para colocar na árvore com o gorrinho. E é um material parecendo uma louça. Mas não é bem louça, não.